Solta essa voz, voz de uma santa Canta, 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 canta Todos os deuses na sua encarganta Canta, 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 canta Sua voz é correnteza Sua voz é tempestade Sua voz tem a tristeza Plena de felicidade Ilumina nossos dias Com a luz de seu destino Desse canto tão divino Canta, canta, canta Solta essa voz, beleza Canta, 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 canta Cada vez mais, bem mais nos encanta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Música Solta essa voz, voz de uma santa Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta As canções e melodias É o ponto de partida É amor, é moradia Só criei essa cantiga Pra ouvir o seu lamento Espalhado pelo vento Canta, 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 canta Canta, 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 canta Canta Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta